Música E aí galera que curte o canal Tonalete Eu venho em um vídeo especial Onde eu venho falar nada das mais nada menos Sobre o amor à pátria A gente tá vindo diretamente do desfile de 7 de setembro Aqui na minha cidade, São Miguel do Gomar Eu venho interpretar Interpretar não, caralho Eu venho entrevistar a galera Pra saber o amor à pátria Que eles tem, quero saber se todo mundo Vem desfilar aqui por amor à pátria Ou se vem pelos pontos Vamos ver o patrotismo da galera Bora comigo, bora O canal tá na net, valeu Música 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 Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai, vai dar merda Vai Nós estamos aqui agora com o verdadeiro patriota Como é que tá o espírito de patrotismo hoje brasileiro? O patrotismo hoje tá Baqueado, ó O que tá o amor à pátria hoje? É muito amor pra tá no bate-se-sol, menino Olha, sem dúvida, eu acredito que não só o amor à pátria Mas o amor ao nosso povo brasileiro, né? Graças a Deus Você, mediante tantas confusões dos nossos políticos Eu acho que é um grito Bom dia da independência hoje, o que tá faltando no Brasil? No Brasil É a gente Primeiro pensar No próximo Só isso A mudança tá em nós Pra depois o próximo, entendeu? Hum, é mesmo É só a diretora da escola Padre Leandro Pineiro E cada ano é uma emoção diferente É uma emoção Hoje Hoje comemorando o feriadão O que é que tá faltando ainda pro Brasil? Eu acho que ainda está faltando os políticos serem realmente honestos É verdade Quer dizer, às vezes não Se vocês sabem cantar o hino nacional Não sei Eu fui aprovado na quinta série porque eu não sei escrever o hino nacional Vai, canta o trechinho então, já que tu sabe Pátria amada, Brasil Que merda, hein? A gente vê o desempenho dos alunos na rua desfilando, isso é bom E esperamos que para o ano seja um horário mais adequado Porque esse horário é muito difícil É verdade Mas a gente tem que concordar que pelos três pontos, qualquer horário vale, né? Pelos três pontos, qualquer horário vale Pelo salário no fim do mês Qualquer horário vale Com certeza, pra mim é um prazer estar aqui hoje mais uma vez no Talanete Hoje no dia 7 de outubro, 7 de setembro Falha, falha, falha E aí se já é uma falha que já vai pro corte, né? Não, vai não Oi Como é que tá sendo o desfile do 7 de setembro pra você hoje? Tá frio Dá uma palhinha agora aqui do The Voice aí Porque é primavera Olha que legal Tá, tá sendo uma benção, né? Nós estamos aqui fazendo, marcando território aqui na cidade de São Miguel Marcando território aqui na cidade Nós vimos que ficou muito bonito, né? Nossos professores de São Miguel do Guamá estão de parabéns pelo trabalho realizado Bravo, muito bonito Como é que tá os trabalhos hoje, Demutran? Os trabalhos hoje estão tranquilos, né? Hoje é só educação, né? Só o povo educado em São Miguel do Guamá O povo educado que não anda de capacete Exatamente Não anda do respeito lá Não, mas fazer o que? Eles estão se educando Imagina hoje que é independência Não, mas hoje tá todo mundo Qual o recado que tu dá pros brasileiros, pros fotógrafos hoje no dia da Proclamação da República? Deixa eu ver aí Tá bom, vai bacalhando aqui Não, vai não, vai não Hoje, o que você tá achando desse feriado da Proclamação da República? Rapaz, é bom, né? O cara deixa de trabalhar, curtir o garapé pra ir com a gata e tal Choptel pra ir, mano Mas tu sabia que o feriado hoje é da Independência do Brasil, não Proclamação? Ah, não Que merda, hein? Sabia, não? Feriado da Proclamação da República, como é que tá hoje? Era bom? Não, tá bom porque é na sexta, né? Às sextas já pega sábado, domingo, segunda, tem fogo também Mas hoje é a Independência do Brasil, não é a Proclamação da República, sabia? É mesmo? Hum, é mesmo! Como é que tá o feriado pra ti aí da Proclamação da República? Bom, eu saio daqui e ir pra casa, ficar o dia em casa jogando Mas hoje não é Proclamação da República, é a Independência do Brasil, sabia? É pior É mesmo? O professor aqui, como é que tá o feriado da Proclamação da República hoje pra você? Ele tá bombando, só esse sol aqui que tá muito quente, meu amigo Mas o bom é que a segurança tá aqui Mas hoje é a Independência do Brasil, não é a Proclamação da República Pior, erramos A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior E o feriado da Proclamação da República, o que tu vem a dizer pro brasileiro? É, né? O feriado é bom que... É... Significa uma... O... O que o... Ah, é... O... Corta, corta, corta Errou! Como é que tá o feriadão aí da Proclamação da República pra vocês hoje? Tá ótimo, agora vamos seguir com o coral Vamos apresentar e vai ser show, vai lá Mas hoje não é a Proclamação da República, é a Independência do Brasil, sabia? Ah, tá disfarça, gente Quando tu desfilava, tu valia era pelos pontos ou é pelo amor ao país mesmo? Eu não vou te mentir que era pelos pontos Quantos pontos valia? Era só um, mas quem andava no solquete feliz era eu, ó É Olha, o menino tá até com fantasia de bagulho aí, não sei do que é Tá bom, é isso aí, é um viado, hein? Vale cinco pontos, um calor desse, o cara tava numa fantasia dessa, cinco pontos, no mínimo Tá vendo como as pessoas tão patrióticas? Quando tu desfilava era por quê? Era pelos pontos ou era por causa do... Era ponto, era ponto Que dia foi isso? Agora a gente vai entrar diretamente com os alunos pra saber se eles estão desfilando realmente Pelos pontos ou por amor à pátria? Bora perguntar pra eles, bora, bora perguntar pra eles, aqui É por amor à pátria ou é pelos pontos? Pelos pontos, ó Quanto é? Só um só Só um ponto? Pelas fêmeas também, mano Tá bom, faz Posso calma, faz Tá? Carmadinho É pelo amor ou pelos pontos? Só dois, mano É pelo amor ou pelos pontos? Pelos pontos, olha aqui, ó Puta que pariu Já chegou a desfilar, Eduardo? Já, várias vezes Mas era por amor ao Brasil ou por valer um ponto na prova? Os dois Os dois Nunca nem vi Quando você desfilava pelo 7 de setembro era mais por amor à pátria mesmo ou era pelos pontos? Pelos três pontos, com certeza Três pontos sempre em quê? Sempre três pontos em geografia, né, que eu sei, foi bem Ai, que burro Agora o seguinte, o senhor já desfilou no 7 de setembro, já quando era mais novo? Várias vezes Desde 1977 Mas a profissão era por amor ao Brasil mesmo ou era pelos pontos na matéria? Não, porque eu gostava de desfilar, realmente, na época eu gostava Shopping promoção real, aqui, ó Shopping promoção real, aqui, ó Como é que tá os trabalhos da Defesa Civil hoje, nesse feriado de 7 de setembro? Nesse feriado de hoje, de 7 de setembro, tá tudo tranquilo, poucas ocorrências e tá terminando agora, tudo tranquilo Ninguém passou mal ainda devido a esse sol quente, nada? Já poucas pessoas, no máximo três casos, mas já estão bem, estão no hospital, já melhoraram Tem que concordar que por ponto ninguém passa mal, né? Ninguém passa mal por ponto Acertou, miserável Agora, pastor Davi, é o seguinte, que todo mundo sabe que as crianças desfilam pelos pontos, né? Aqui é valendo ponto também, é? É, aqui é valendo ponto, cada criança, cada criança que desfilar vai ganhar 500 reais E quando tu desfilava? Não gostava muito, não Mas tu desfilava mais por amor ao Brasil ou pelos pontos mesmo? Pelos pontos mesmo É pelos pontos? Pelos pontos Nunca foi pelo amor? Não Tá vendo? Porque o Brasil tá do jeito que tá Por que vocês não estão desfilando hoje? Não, porque não vai valer dois pontos Não Tu já desfilou, tá, de setembro, já como aluno? Já, com certeza, pô Fui aluno também Mas era por amor ao Brasil mesmo ou só pelos pontos? Por amor ao Brasil, pô Os pontos também Não tá desfilando hoje, não? Não, minha escola não vai sair Não vai sair? Não Achou bom ou achou ruim? Chateada com isso Por que tu queria ganhar os dois pontos na matéria? Claro, matemático o quê? Valeu galera, a gente vai encerrando mais um vídeo por aqui Vou encerrando hoje no 7 de setembro Valeu Todo mundo aí Não esquece de deixar seu legal aí embaixo Valeu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto